E aí galera, quem fala é o Igor Vicente, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo galera, eu vou tornar junto com vocês o D-Class sobre Sabre Turbo. Tem um carro que é, acho que é, cada semana a Rockstar tá lançando carros novos. Acho que é pra segurar o pessoal até chegar no GTA 6 né. Por isso que eles tão lançando a DLC, mas eles podiam lançar uma DLC de missão de planejamento. Porque tipo, eu já fiz o fio da prisão, eu já fiz o fio da prisão e o Humane, aí agora falta o... Eita porra... Oh, olha esse, olha esse, agora é Driftmin. Aqui ó, é a escola Brian O'Connor. Aqui é a escola Brian O'Connor. Aqui ó, eu tô com um milhão, tomara que dei, tomara que dei, acho que ainda vai faltar. Hummm... Tiro nas costas. Mas bora... Nossa, acho que vai faltar dinheiro, mas se faltar... Ah, vamos aqui... Opa! Peraí então... Opa! Dark 341 Esse, ou esse... Pô! Eu gostei desse daqui ó. Não desse aqui... Não desse aqui ó. Desque? Agora durante esse aqui isso tá louco. expõe também tá louco eu não sei qual desto expo mas que não acho que vai faltar dinheiro oi peraí fazer o pan 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 assim tá bom tá de boa chassi são tatônico é o que a negócio é ótima total boa ou tu não depois eu coloco isso o equipamento depois grado de radiador está melhor você assim agora sim gostei gostei agora eu gostei hidráulica que louco o primeiro vamos ver não estão estampas vão ver as estampas né depois aí a gente vê com que negócio que é melhor oi se for louco chove com a luz isso farói spam daqui a pouco gente mexe com isso eu quero ver é pintura pintura cadê pintura principal a cor do comando é azulzão em tapos é o grão metálico pretão pretão vai ficar louco pretão aí secundária metálico laranja e nesse que meu cacho vou deixar ele preto né preto pretão e aí agora a gente vem nas estampas né ó parece o carro do crosses que a causa aqui eu vou colocar o carro assim ficou bonito eu gostei assim que eu gosto de um preto e vermelho né colocar esse aqui ó pão pinga mim agora vamos ver umas coisas que é spoiler não deixa estar de boa isso aqui é o que a transmissão depois eu mexo isso porta malas não liberei ainda turbo rodas tipo personalizadas do bem e aí ó essas armas olha a arma não essas rodas dourada opa opa eu gostei 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 ó e aí sim que nós aqui nós aqui nós aqui nós aqui nós aqui nós é nós que manda nessa eu vou colocar essa merda aqui ó a cor das rodas que louco tem como mudar ali vou colocar um vermelho né será que tem como colocar ó que louco é um laranja um laranja chovei por vermelho não fica muito boa não né vou e preto preto como que fica é fica fica mais ou menos é mais ou menos é mais ou menos chovei com vermelho né vou colocar esse vermelho mais forte ficou louco eu gosto pelo menos eu gostei isso é importante olha acho que vai faltar dinheiro dá uma vida e a gente coloca depois vai faltar dinheiro vai faltar dinheiro já tô vendo ó se faltar se falta dinheiro eu sei que vai faltar mas vamos aumentar aqui já o motor né não já que louco é não tá mudando nada ó o bloco de motor opa olha pra nós aí nós aí é nós por não tô enxergando nada isso aqui é o que? mudou não tô enxergando então freio já tá né? chassi deixa eu ver já coloquei motor já foi né? escapamento é isso aqui ó isso dá um segredo pra vocês caramba eu não sei qual fica melhor ó na lateral ó na lateral ficou louco um grande radiador acho que ficou louco ó ficou louco assim pan capô já foi buzina depois psss o dinheiro já foi embora tudo peraí o café mesmo um enfeite aqui boa né? um enfeite legalzinho pra nós psss colocar ele eu gostei desse cara aqui cadê você? não sei qual carinha vou colocar será que tem pode colocar um macaco? vou seguir macaco opa ó ae o 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 LOS CENTUS Pes mil Hum, eu não acabo e aí o dinheiro acabou foi meu dinheiro todinho nesse cara aqui é mais e agora vamos ganhar dinheiro que louco olha como focar o pé deixa eu parar num lugar aqui bom opa opa aqui é um lugar ótimo tendo que vai ter território de gangue então não quero ir não por deixa eu arrumar um lugar bom aqui para mostrar esse carro pra vocês mas já sei eita por aí nós já sei vocês querem ver logo eu enrolando aqui peraí caramba a pampa não pampa aqui ó na frente do bnstein tem lugar ótimo aqui ó a pampa a pã a gente vem em pã 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 pulpitante panam perda aí� pã 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 aqui e aí custo não é nesse que não todas as remotas motor ligado o que eu vou focar é tão ficou louco que vai ser o carro do canal agora sim do dinheiro ali é uma coisa que a gente não tem agora mas bora agora vamos fechar aqui galera o vídeo vai ficando por aqui se você gostou desse vídeo deixa o seu like se você ainda não inscrito no canal se inscreva divulga esse vídeo com seus amigos com seus familiares em todas as redes sociais tamo junto assista o vídeo histórias um vídeo que tá bombando muito no canal é isso histórias que aconteceram comigo se você ainda não assistiu a cita lá é muito engraçado então tamo junto galera se você gostou desse vídeo mais uma vez deixa o seu like não esqueça o like é muito importante se você ainda não é inscrito não se inscreva e tamo junto galera estacionar o carro aqui então tamo junto é nóis valeu falou e tchau